Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Bem-vindos ao show Aviso agora eu dou Nosso tempo é já E o seu vai acabar Como é que a gente vai tocar pra eles daqui de cima? Melogueira! Como é que a gente vai tocar? Com muita hora, tem a mão se apaixonar E a mão vai se apaixonar E a mão vai se apaixonar Todos que além Então, adorem Nada vai não lançar Oh, 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 oh Eu tenho a música em mim Oh, 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 oh Não vim pra conseguir famo comoção E nem ouvir meu nome em gritos de emoção Só vim aqui então Trazendo essa canção A música, sim, a música Que aqui no coração Nos libertar Dessa prisão Se alguém cá Picha pra lá É Deixa a música rolar E não quita te rolar E você vencerá Ah, então as Rainbow's estão querendo uma batalha de bandas de verdade? É o que elas vão ter? Temos muito mais Para apresentar Vamos arrasar Que a todas vamos te ganhar Ah! É o que elas vão ter? Ah! 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 Aaaaaah! 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 Sunset Shimmer! Precisamos de você! Aaaaaah! Você não vai me derrubar Nem conseguir me desequilibrar Amigos vem me defender Não vem cantar só pra aparecer Estamos bem aqui, não vamos desistir A nossa música está prestes a explodir Pode tentar lutar Mas a amizade é que vai nos resgatar A canção do coração Vai espalhar a emoção E unidas, destemidas Vamos tudo enfrentar Ver a multidão cantar Se arrepiar Dançar Vendo a nossa Amizade Durar 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 A canção do coração Vai espalhar a emoção E unidas, destemidas Vamos tudo enfrentar Cantar Ver a multidão Cantar Se arrepiar Dançar Vendo a nossa Amizade Durar 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 Obrigado.